Fala pessoal, aqui é o Lucas! Oi mamãe Tinhas, o que que ele me fala? É o Tinha... Dinha... Saldinha... Ai mamãe... Eu amo você! Não, não ama não! Sai daqui! Eu amo você! Se quer chegar perto de você, eu vou matar! Tá vendo os meus slimes? Eu mato, hein? Tá vendo? Ai, eu morri! Eu queria matar os slimes! Vai lá! Vai lá, Lube! Vai lá! Eu sei que você tá olhando pra ele, eu sei! E galera, estamos aqui pra um novo vídeo de desafio de Lucky Block, de volta na minha visão! Eu sei, Mara Matias fazia tempo que não tinha na minha visão, mas é por um bom motivo! Nossa, tá aqui de volta já? Que rápido! Ai, ai! Para te amar, mamãe! Ai, né? Você é muito carinhosa! Ai, ai, ai! E gente, como eu falei, né? Eu tava sem gravar o desafio de Lucky Block, porque meu PC tinha estragado algumas peças, ele tava muito lento, e como quem segura o servidor sou eu... Por favor, tira pra nós aí! Obrigado, mamãe! Como que segura o servidor sou eu? Como que segura o servidor sou eu? Como que segura o servidor sou eu, galera? Daí eu gravar esse grosso do servidor de Minecraft ia ser meio difícil, né? Mas agora tudo está voltando ao normal, então... Ai! Você quer de novo? Eu sou... É que eu ia ter e queria chegar mais perto de você e não deu certo! Tá sabendo! Enfim, galera, vamos ler aqui sobre o mapinha, então, pra gente começar! Informações! Ler primeiro! Vamos pegar aqui o livrinho de informações! Então, olá! Que é oi, no caso! Oi! Oi! O meu nome é Letícia, mais conhecido no Twitter e no Face como Lia! Oi! Fiz esse mapa com muito carinho e espero que gostem! O tema é Yandere! A gente adora sempre, Marmotinhas! Muito obrigado! Informações Ler primeiro, Lido! Esqueci de escrever, mas eu tenho 12 anos! Faço 13 no dia 12 do 9, se puderem me dar parabéns! Ah, cara, tá perto! Daqui 3 dias! Então, parabéns adiantado aqui pra você! Não, 12 do 9! Ainda sei como tá! Daqui 2 dias! Doze! Dois! Dois dias! Daqui 2 dias, então, super parabéns pra você, tá? E muito obrigada! Parabéns! Momento de Vulgs! Meu canal, Lia! Ela falou que ela escreveu errado, que não era Lia! Ela mandou uma mensagem pra gente depois, né, mamãzinha? Escreve aqui no chat! Se você puder, então... É, eu vou deixar aqui no... Na descrição, galera! Porque eu tenho que fechar o Chrome, né, mamã? Ah, é verdade! Então vai estar na descrição o nome certo do canalzinho dela, tá? Que é Corujinha, alguma coisa assim, né? Substitua os ouros pelo Lucky Block e substituir. No começo do ano que vem, eu vou começar a postar mais vídeos de construção. Ela dando informação aqui. Ah, que legal! Eu ia colocar o Lucky Block perto aqui, mas achei que ia explodir. É sempre bom colocar perto das coisas, né? Sei que os parkours são diferentes, mas é proposital. Na verdade, eles são iguais, a ordem é que muda. Tá? Então, galera, isso que ela tá falando, ó. Se vocês observarem, ó. Pra mim começa de um jeito, né? Pra mim é de um jeito, pra gente é do outro. Sim. Mas, na verdade, ó. Aqui é o meu gelo, ó. O dadinho, o gelo tá lá no final. Então, na verdade, ela inverteu só a ordem dos parkour. Só pra deixar o negócio... Precente! 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 Vamos para as regrinhas agora. Regras. Vamos ler aqui, ó. Regras. Dar Spawpoint. Já foi onde tiver. Não pode dar cheat. Viu, Sr. Lucas? Não tem essa de Sr. Lucas aqui, não. É, Sr. Lucas, sim. Vou te debug. Dar Keep Inventory, já dei. Pode dar toggle. E o mais importante. Se divirtam. Pode deixar isso com a gente. Se divirtam. Deixa a hashtag nos comentários. Gente, eu sou ti dia mesmo, perderam. Que é o que mais acontece, né? Então, a pessoa já sabe. Mas o fim é a hashtag Timarvota. Hashtag Timarvota no final. É isso aí, galera. Paz entre as nações aqui, não é, amor? É isso, né? Vamos lá pegar as coisas. Estou preparado. Flechas espectrais. Flechas de dano instantâneo. Uma flecha normal. Um senhor cascudinho. Um protegidinho. Muito bom. Mais flecha aqui. E um pouco de lã. Que é sempre bom pegar. Ô, lã. Vem aqui. Que eu estou mandando você vir. Beleza. Vamos colocar aqui, então, o nosso arco. O nosso cascudinho. E vamos colocar também o nosso escudo. Oi, amor. Sai. Eu posso fazer isso com você, tá bom? Só você é. É. Só você, né? Entendeu? Entendeu? Pronto. Resolvido. Resolvido, né? Problema. A senhora vai pra lá antes que eu resolva lhe matar, tá? Eu ainda estou calmo. Eu posso te amar, mas é que ainda mais... Estou calmo. Eu vou acabar com você. Eu sou calmo. Eu sou um senpai calmo, entendeu? Eu sou extremamente calmo. Olha a minha foto. Olha que pessoa calma. Ó, gente. Pera aí. Esqueci de mostrar a minha skin pra vocês. Eu vou te mostrar aqui o que a gente fez. Eu sou a cara da serenidade, entendeu? Eu sou a cara da serenidade. Nada mentira do sério. Senpai que não me nota, viu? Senpai que não me nota. Não lhe noto. Não lhe noto. Eu não lhe noto. Não lhe noto comigo. Você e nada... O que você e nada de novo? Meu Deus do céu. Eu estou conversando com esses likes. Estou lendo pra vocês de uma forma torta. Vem pra cima logo pra gente começar aqui. Senão eu vou começar a ser você, hein? É, morreu. Parei, parei, parei. Então vamos lá. Em três. Em dois. Em um. E valendo. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Meu Deus, meu Deus. Tá com o tapete, mas ele escorrega mesmo assim, viu? Tá com o tapete, mas ele escorrega mesmo assim. Vamos que vamos. Vamos que vamos. E aqui, ó. Isso aqui é só... Esse tapetinho aqui, ó. Só pra lhe dizer. Não sei se eu... Não sei se eu lhe avisei, mas é... É bom saber. Cadê? 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 E aí, gente? E aí, gente? Ela pode me esconder. E aí, gente? Exatamente. Essa é a ideia. E aí, gente? Não! Eu fiquei sem pai se olhando assim para mim, sem pai. Eu estou te notando. E aí? Não, sem pai, dessa vez pode não. Ai, sem pai, não faz isso. Eu estou lhe notando. Não me nota, né? Sem pai. Ah, Deus. E você foi notadinha com sucesso. Mano, eu sou muito maledicente. Eu sou muito maledicente. Eu sou muito maledicente. Começou já. Começou as maledicências dessa coisa aqui. Meu Deus do céu, como isso aqui é maledicente. Tá. Quebra aqui, quebra aqui. Coloquei bloco ali embaixo, não, né? Gente, eu não quero saber. Eu quero ganhar essa daqui bloco. Eu quero ganhar com gosto. Eu quero ganhar com gosto e com sucesso. E aí, poiquinho? Você está morrendo junto comigo, cara. De boa? Beleza? Vai logo, o negócio morre. Meu Deus do céu. Esse negócio aqui não morre. Peraí, tem respiração aquática isso aqui? Tem... Não, não tem. Que que não acabou essas bolhas ainda? Meu Deus do céu, morre. Onde que você está, Dinha? Dinha foi eliminado pela Dinha. O que que você fez? É porque você cai aqui e você não morre ainda. Ah, você tem a barra aqui, ó. Ah, nesse momento eu tenho que fazer outra coisa. Tudo bem, eu deixo. A hora que chegar embaixo eu deixo. Não, aí você pode dar também, obviamente. É lógico, né? Ah, só para não perder o costume, né? Ah, Lucas, não. Meu Deus do céu tem Tornis. Meu Deus do céu tem Tornis. Quase que eu morri junto. Cadê você? Eu não estou em lugar nenhum. Talvez eu esteja protegido no meu castelo de Slimes, mas não sei. Só talvez. Porquinhos, desculpa. Ai, meu Deus. Ai, droga. Eu caí. Saidinha. Eu caí. Boa, isso. Boa. Oi, Slime. Ai, você caiu também. Como que eu caí? É só a pergunta que eu tenho na vida, porque eu estava aqui de boas. Vai, Lucas. Pô, mas eu sobe nisso aqui. Tô aqui, tô aqui. Tô vivo. Tô vivo. Tô bem. Tô bem. Vamos lá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai. Tô vivo? Sempai foi notado. Eu fui notado demais até, mas tô vivo. Tô vivo. Portanto é o que importa, não é mesmo? Portanto é o que importa. Portanto é o que importa. Que é o que? Que é o que? Que eu tô vivo. Você tá viva? Você não tá viva. Eu tô vivo. Meu Deus do céu. Destruiu absolutamente metade da minha escada, véi. Só vamos. Nossa, subi demais. Subi demais. Vamo, Lucas. Gente, lembrando, hein. Deixa a hashtag em baixo pra quem você tá torcendo. Se é por mim, se é peladinha. Ela linda de novo. Vai te catar. Eu tô falando com você. Tá difícil aí, Anderê? Tá difícil aí, ó? Eu tô com dificadinha. E Anderedinha? Tá difícil? Eu já tô aqui na frente. Boa, vai, Lucas. Ninguém pergunta. Uuuu, Golden Apple. Não, não tem meu problema nenhum aqui, rapaz. Sai fora. Aqui, beleza. Lá vai, Lucas. Lá vai, Lucas. Lá vai, Lucas. Tchau, senpai. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Quebra, quebra, quebra. Vai morrer agora. Vai morrer agora. Abraça. Adeus, meu amor. Abraça e vai. Tchau, senpai. Meu Deus do céu. Foi muito bom dia. Eu só espero muito que isso não tenha destruído a minha escada, gente. Preciso destruir a minha escada? Eu vou ficar... Não. ...chateado. Vamos lá, Lucas. Vamos que vamos. Estou morrendo, queimando. Porque a Yanderedinha não está no seu melhor dia, Yanderedinha. Não, Yanderedinha, Yanderedinha. Ah, que legal. A minha escada ali. A minha escada ali. Não tem mais nada. Não tem absolutamente mais nada. Foi lá. Só vamos. É lá que eu estou pondo mesmo. É a lá que me salva, velho. Vamos. Meu Deus do céu, Lucas. Não. Ai, não. Meu Deus do céu, vamos. Meu Deus do céu. Vamos, negócio maledicente. Vamos, negócio maledicente. Não, não faça isso, cara. Por quê? Isso. Vai, Lucas. Vai, Lucas. Ah, cheguei. Mais um Spawpoint pra Lucas. Ah, meu Deus. Aqueles negócios. Mais um Spawpoint. Ah, vou até jogar essa armadilha de cavalo aqui fora. Que esse negócio queima a Lei de Centro. Onde você está, Dia? Muito interessa. O que você está voando? Ah, não é você? Ah, você tirou meu arco inimigo. Tirei. Tirei seu arco inimigo. Vamos observar devagar, gente. Vamos observar devagar. Não, espera aí. Vamos observar. Vai, vai. Vai, Dia. Vai. Vai. Vai, Dia. Nossa, você deu uma flecha espectral nele. Muito bom. Ah, não. Não. Ah, não dá tempo de esperar. A gente é muito lobby. Tá. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Ai, ai, ai. Ai. Meu Deus. Pulei. Não, mas isso aqui vai explodir, né? Vai tem o cavalo. Sou muito mais perto que ele. Como eu sobrevivi a isso? Eu não sei. Só sei que eu sobrevivi. Tá no... Tristapóite. Meu Deus. Tenho que ser vindo a ser Anderê, gente. A ser Anderê é totalmente louco. Eu vou pegar você, amor. Essa menina fica olhando pra mim, cara. Fica olhando torto pra mim na escola. Eu olho torto. Eu olho com amor. Tô ali na minha, tranquilo. De repente fica essa menina olhando pra mim. Ela é muito estranha. Ai. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Cadê? Eu vou ter que dar... Eu vou ter que dar o spawn point. Eu vou ter que dar o spawn point aqui. Porque isso aqui substitui o meu spawn point. Ai. Cara do céu. Pra cá, pra cá. Isso aqui é difícil, né? É bem difícil, né? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu acho que não. Eu não escuto essa explosão, mano. Eu não escuto essa explosão. Eu acho que não. Meu Deus. Vai, Lucas. Vai. Gente, essa eu vou ganhar linda. Essa eu vou ganhar linda. Vai dar até dó. Meu Deus. Véi. Uma TNT bateu aqui. Estragou meu negócio de Lucky Block, cara. Consegui pegar umas Lucky Block aqui. Uma Lucky Block não. Um negócio de Ender Pearl, velho. Estragou mais Ender Pearl aqui. Não. Mas beleza. Peguei. Amor. Amor. Você deu spawn point aí? Era spawn point? Não. Então dá. Sai daqui. Eu já dei. Eu tava mentindo. Pra você não ter dó de mim e não fazer isso. Eu caio sozinho. Eu caio sozinho. Eu caio sozinho. Peraí. Não. Eu caio sozinho. Não, peraí. Estou de boa. Estou de boa, gente. Estou de boa. Dá tempo de fazer o que, galera? Dá tempo de tripudiar um pouco, né? Não, não. Dá tempo de tripudiar um pouco, né? Vamos tripudiar um pouco. Ender Pearl que ela te ama. Ah, me ama, Ender Pearl. Que pena, né? Que pelinha. Tripudeia. Tripudeia lá, Ender Pearl. E, galera, vamos para a vitória do Lucas. Vamos para a vitória do Lucas. Sempai. Sempai. Fugiu com sucesso. Sempai. Vitorioso. Sephora. Já tô no trono. Sou o trono. Tem tanta gente pra chegar perto de você. Você faz isso comigo. Pronto. Não, peraí. Tô treinando aqui. Isso. Exatamente. Você tá indo, doido? Eu tô querendo pra você querer? Como que eu fiz isso? Não, não. Foi sem querer. Foi sem querer. Sai fora. Não tá valendo. Eu já ganhei. Eu já cheguei na ensina primeiro, Dinha. Sai fora. Será? Não vem inventar. Super será. Sai fora, Dinha. Sai fora. Eu já tinha chegado ali em cima. Sai fora, Dinha. Nem vem. Que ódio. Eu vou morrer. Tudo bem. Não faz mal que eu vou morrer. Eu já cheguei lá primeiro. Eu já era vitorioso mesmo. Eu já tinha chegado lá. Você não chegou? Sai. 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 Pronto. Tô aqui. Tô aqui. Joga essa porcaria fora. Joga essa porcaria fora. Sai. Sou eu. Eu. Vitória do Senpai. Eu quero me fechar aqui com o escudinho. Não, Senpai. Vitória do Senpai. Não, Senpai. Você já chegou aqui. Você tem que me amasse, Senpai. Por que você vai me matar? Eu pensei que você me amasse. Eu pensei que você me amasse. É que você não me ama de volta. Se você não me ama, você não vai ser de ninguém mais. Não, mas eu... Ai, porque eu morri. Você morreu só com os meus thorns da vida, cara. Você morreu só com os meus... Você me matou, Senpai. Então é assim. Eu não dei um hit em você, cara. Eu não dei um hit em você. Eu deixo você no limite da sua morte entre a vida. Para você aprender que você é meu. Eu não sou de ninguém. Aí eu bato em você. Mas... Viu? Oi. Quem é você? Eu nem te conheço. Nunca te vi. Não! Galera, mas o desafio de Lucky Block de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like lindo de vocês aí embaixo. E... É isso aí mesmo, galera. Um grande beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. É isso aí. Você pode estar aí na ilha, mas que fique bem claro que é óbvio que eu que ganhei, tá? Pronto, cheguei. Obrigado. E tchau. Vou ser vingado pelo cascudinho. Falou, galera. Fui!